Enfim, eu quero muito essa skin Eu acho ela muito linda, muito linda Então a gente vai a fundo aqui Se eu pegar essa aqui, a Q9zinha aqui tá nice Se eu pegar essa da MWT A arma é um Cara, eu não sei Eu vou tentar, bom, dependendo de quanto Faltar pra arma, a gente até pega a arma, tá ligado? Mas enfim, porque é isso O importante eu acho que aqui é a skin Então vamos tentar, olha aí, o Abadronzinho já mandou Vamos tentar, vambora velho Aqui a gente ostenta, moleque Giramos, o bagulho foi samba Quase que um chaveirinho, mas tudo bem Os primeiros é merda, os primeiros é merda A gente nem tem Ai, nossa Vocês viram? Vocês viram? É mentira, é mentira É só pra dar ansiedade na gente Ele só dá um Cheirinho que é pra gente passar vontade Mano, o que tá acontecendo aqui na tela? Alguma coisa bugou bastante Gente, era o meu personagem Ele virou uma mochila, que porra é essa? Bebida estranha, emote bebida estranha Mano, o que aconteceu na tela? Ele bebe o negócio Ele vira uma bolota mesmo? É isso? Eu não tinha, não preciso da atenção Ele passa mal Vai passar mal! Aí, ó Ele virou uma bolota O que foi isso, velho? Vocês viram que deu um negócio muito louco? 1.400, agora deve ter vir um Deve vir a skin, ó Vem a skin, agora vem a imagem e a arma Você precisa comprar mais dois Mano, eu queria muito a skin A real é que daria pra parar por aqui, tá ligado? Puta, a real é que dá pra parar por aqui E a real é que eu vou parar por aqui, chat Eu não vou brigar por essa arma aqui, não Espero mudar minha vida esse tempero de pipoca Ai, eu fui pro lado errado aqui Nossa, me lasquei, me lasquei, me lasquei Travei Nossa, eu tô muito lento Ah, é gun game, caralho Tava esquecendo Caralho, trocou de arma Eu buguei, velho Cabulosamente Ah, mentira Que eu não matei esse cara, velho Nossa, eu tô com a mira muito baixa, velho Caralho, mano, eu vou cometer um dropshot ele tão bom que de brulho não era nem comigo o dropshot dele Tô bugadinho, bugadinho Calma, eu preciso levantar a mira, velho Tempinho que eu não jogo, hein Tava vendo, faz uns 10 dias que eu não jogo com a Dino Mobile, mano Me senti mó mal Ai Eu odeio as scopes no game, mano Ai Ah, nem ferrando Ah, não, mas contou, beleza Caralho, é o maluco dos dropshots esse aí, velho Ai, é muito ruim quando eu fico um tempo assim sem jogar Mas é culpa do Bonhai, né Bom, Bonhai, carnaval, né, tudo, né Tem muitos culpados aí Tá saindo hoje só de um lado Ai, eu tô ouvindo só de um lado Tô passando mal aqui, velho Mas na direita eu tô ouvindo, parceiro Eu ouvi barulho aqui, ó Ai Nossa, eu matei, nem acredito Ainda bem que eu era muito ruim, mano Meu fone quebrou, caralho Quem tá no fone tá sofrendo comigo aí Quem tá vendo em qualquer outro dispositivo tá suavão Eu estou aqui, mano Tô chorando por dentro Os caras tão lançando Predator, filho O jogo tá ficando sério Não, meu amor, tudo bem É... Não, por enquanto não Tomei muito já, vida Nossa, me tirou no peru também, né, Pati? Peguei Normal jogar no buzão sem fone Eu vou ter que, eu acho que fechar e abrir o jogo, mano Esse mapa aqui dá pra insistir na Kekenobzinha, entendeu? Dá pra... Na verdade ele é um mapa médio também Eu prefiro jogar de assalto Mas eu vou insistir na Kekenobzinha que eu acho que dá games Nossa, a esquina é muito bonita, velho A minha esquina é a mais bonita, mano Bom, beleza Essa é a classe, hein, chat Tum, turum, tum Turum, turum Aqui a gente já sabe, ó É só vir aqui já mirado, ó Os caras já vão sair aqui, ó Ai, eu esbarrei no negócio, velho Nossa, era pra eu ter levado dois, mano Ali eu cheguei miradinho certinho, mano Eu fiz a puxada certa pro segundo Mas aí eu fiz uma puxada errada Foi muito louco isso, ó Acertei uma puxada e errei a outra Ai, costinha, velho Que rápido, mano Tem que aproveitar e dar umas rotacionadas 6x5, mano Vai ser mais uma partidinha Moleque, da lista de coisas que nunca aconteceu comigo no quad Eu acho que no mobile Eu acho que é a primeira vez que eu tomo uma bang, velho É a esquina bonita demais É a esquina aqui Hoje, quando eu vi a esquina, eu falei Sem condições Não tô acertando, mano Eu não tô acertando as rajadas, vocês tão vendo? Eu tô errando o tracking, mano Tá meio foda Tá meio foda não, tá bem foda Eu não estou acertando o tracking da QQ9 Talvez a gente esteja cedo pra eu jogar de QQ9 Vou ver pra isso aqui ser um pouco mais a minha mira Foi pro fogo Tô cheat, tô cheat, mano Tomei Estucou? Nossa, eu pensei que eu ia estucar, hein Não matei ninguém, mano Então é isso, senhores Mais uma rankedzinha nível pró Só que agora, como eu não tô mandando bem com aquela classe Eu vou mandar um Na nossa classezinha Zé Coméia Que a gente vai colar nessa galera Como um me... Ah, puta Porque esse mapa é foda Mas é um assalto Eu vou, eu vou Eu acredito no meu potencial de assalto Mais no meu potencial de assalto Do que no meu potencial de SMG Para ser honesto Aliás, o cara esmocava o cara embaixo aqui, velho Eu tô sem visão nenhuma Que loucura É muito perto Fute mais Nós tomamos a lead Falei pra vocês, velho Outra pegada Porque aí dá mais dano Porque eu consigo ter mais alcance Calma aí Isso aqui vai ser o caminho Hum, e aí o sniper aqui Eu tô dando a cara aqui de vacilão A gente vai tirar a visão desses Ah, ele tá de flash, velho Estamos de bangs Aqui a bangs é do melzinho O pack é temático, entendeu? O patifinho só joga com temas Olha aí, garoto Esse single shot aí na perninha Ah, eu sempre miro no cara errado, mano Oh, tem um cara de costas E um cara de frente, mano É batata Eu sempre miro no maluco de costas, velho Que burrão Daqui a pouco a gente Nossa, tomei Um tiro de cara na boca Olha Nossa Ele teve visão de mim Antes de eu ter visão dele, né Isso foi bizarro Hum, aí tomei Vou morrer Vou morrer, caralho Nem ferrando que eu não morri O gode Tem um costinho Os caras pegaram A partir daqui a gente conseguiu dar uma boa brida Uma boa bridinha Oh yeah, baby Tiposinho pro patifinho Hum, aí tomei Nossa, o maluco O maluco desceu ali a machadada no outro, olha Espalhei umas abelhinhas Vamos ver se vai Ha, matei uma Matei uma abelhinha ainda Tô apanhando Ganhamos, manos Olha Boa não foi Terceirinho É bom? Não, é ruim Ah, foi bom, pô, fiquei com 11 kills que nem o segundo colocado De novo Incrível? Jamais Aceitável? Sim Então, vamos ver se vai